Estamos de volta com o nosso Caixa de Música, agora é o momento do bate-papo. Quem estava comigo no último bloco, antes de eu me despedir ali, falei já a quem está sentado. E olha, gente, está aqui na minha frente, eles estão aqui na minha frente. O Caixa hoje está lotado de gente, é assim que eu gosto, porque o estúdio está um pouquinho frio. A gente sente o calor dessa galera animada e espero que tudo o que acontecer por aqui contagie e ultrapasse a tela e chegue até o seu coração, porque hoje eu recebo Margem Norte. Aê! E sabe quem fica feliz quando vocês vêm aqui? Os Margens Lovers. Olha só, olha só, olha só, é isso aí, Margens Lovers. Para quem não sabe, é porque não está seguindo o Margem Norte nas redes sociais, porque esse é o tratamento que vocês falam para os seguidores de vocês, né? É isso mesmo, muito legal. Bom dia, Margens Lovers. E eles adoram, tá? Acompanho vocês lá nas redes, gente, vocês são referência nas redes sociais. Porque assim, vou até começar por esse ponto, porque hoje a gente já... Falo bastante aqui no Caixa de Música, o jeito de ouvir música mudou, e essa história está ficando velha, ou seja, já mudou há muito tempo. Não é mais novidade isso. Então, definitivamente, cair de cabeça no meio digital é o óbvio, né? Nem pensar assim, nossa, eu tive uma ideia aqui genial. Não, gente, isso é o óbvio, tem que ser assim. Porque esse é o jeito de se comunicar com quem está longe. Vocês se apoderam bem das redes sociais, né? Como que é? Tirando música, né? Obviamente. Mas levando... Quem são vocês? Jovens, bonitos, gente boa. São seus olhos. E levando o reino adiante através de tudo isso que vocês mostram por lá. Como que funciona? Eu acho que é uma tarefa fácil quando a gente traz o nosso público para perto, né? E quando a gente quer trazer uma mensagem que é tão simples, que é falar do amor de Deus. Então, a gente usa o nosso meio ali de influência, mas uma influência para o reino, né? Que é levar as pessoas ao reino. A gente tenta se manter atualizado, né? Isso. Trazer sempre o frescor das redes sociais e estar lá sempre junto com a galera. Porque hoje não tem como, como você falou. É tudo digital. Tem que estar sempre lá ligadinho para poder acompanhar a galera. A galera acompanha a gente também. E é legal quando vocês compartilham coisas, porque Vitória, Gabi, Darlison, Cris, Lucas têm suas vidas fora do Margem Norte. Isso aqui é apenas um fragmento. É a música que vocês vão ouvir. É o momento que a gente vai conversar. Mas fora disso aqui, tem a vida individual de cada um. Conflitos, lutas. Como que a família Margem Norte é uma base, é uma força para ajudar cada um de vocês? É muito bom ter esses amigos, assim, passando essa dificuldade que a gente pode compartilhar, né? Então, a minha dor pode ser a do outro e a gente se ajuda nisso. E poder cantar com eles, assim, e viver, de fato, esse ministério. É uma honra, é um prazer estar com meus amigos. E a terapia ajuda nisso, né? A gente poder compartilhar isso. É legal. Só te interrompendo, porque eu sei que vocês estão fazendo isso em comunidade, em conjunto. Isso, a gente faz. Que legal. Individual e em grupo. Cada um faz a sua. Mas a gente faz em grupo também, porque a gente sempre fala, né? A gente precisa cuidar do nosso corpo, que é o tempo do Espírito Santo. Mas Deus cuidar do nosso coração, cuidar da gente como um todo. E a gente também precisa cuidar da nossa mente. Total. Para levar, de fato, a verdade, a mensagem com clareza para as pessoas, né? Elas poderem receber isso também. E por que não compartilhar para as pessoas como uma forma de influência, né? A gente não só mostrar a gente viajando, a gente aqui no avião, cantando. E, assim, de fato, somos pessoas, somos seres humanos. Então, assim, é muito bom compartilhar isso e o público se identificar, né? É uma influência. Mostrar a realidade, né? Porque tem muita gente hoje em dia que faz terapia e, às vezes, fica meio tabu, né? A galera, ah, não quero mostrar, tenho vergonha, enfim. E nós somos seis cabeças, eu digo, porque tem a Isa, a esposa do Cris. É verdade. E nós seis fazemos a terapia em grupo, porque as personalidades são muito diferentes. Cada um tem uma história de vida difícil, de infância. E a gente trazer isso para a realidade, mostrar para as pessoas, é algo que pode ajudar, pode acolher, né? As pessoas que estão assistindo. Porque o resultado, né? Que, pelo menos, o público vai consumir são as músicas de vocês. E a música é reflexo do que vocês estão vivendo naquele momento. Se vocês não tiverem nada bem, acho que a música nem vai chegar, né? Se é verdade, né? Mas para a música chegar, para a música fluir, vocês têm que estar realmente em comunhão entre vocês, com o corpo, mente, para se conectar com quem dá a inspiração, né? Que é Cristo Jesus. Isso mesmo. Por isso, vocês não param de lançar coisa, gente. O que vocês lançaram já? Eu já perdi as contas. Teve aí o Projeto Acústico, ao vivo. Um projeto lindo, que vocês têm trabalhado no canal de vocês também. Isso. E também teve um, posso dizer, um pocket show também lá no canal de vocês, explicando cada música. Não teve isso? Sim, do EP Encontro. Exatamente, exatamente. Acho que foi lançado esse ano. Foi, foi lançado. A gente teve o lançamento do EP Encontro e, com isso, a gente queria trazer, desenvolver um pouco das músicas, né? Contar as histórias e desenvolver elas durante cinco episódios, porque foram cinco músicas. Então, cada episódio era o tema de uma música do nosso EP. E foi bem legal. Lançamos no nosso canal do YouTube. Eu gosto de ver, porque, assim, como eu conheço vocês, é muito legal ver o que vocês estão passando, o que vocês estão vivendo, a realidade de vocês, vocês trazem isso para a música. Eu sei que teve uma música que foi até de fortalecimento para o momento tenso que vocês passaram, o momento de frágil. A gente já conversou sobre isso nos últimos caixas, no último caixa. O Cris, né? Que eles passaram por uma situação. Teve uma música para trazer ânimo. Sim. E o contexto de vocês, para quem não sabe, Margem Norte também trabalha com música. Claro, nem todo mundo, né, Gabi? Não, eu sou professora. Professora, professora. Professora, é verdade. Mas todo mundo trabalha como professora, pronto, é isso. Como professora, com educação. E reflete isso na música, porque tem um projeto de vocês que é voltado para esse público. O Margem Nortinho, é isso? Ai, muitos spoilers. Ah, não era para falar? Falei. Agora já era. Fodeus, fodeus, fodeus. É eu que vou falar? É, pode ser. Gente, o Margem Nortinho, ele é um projeto muito especial, assim. Nós estamos, diria que seria um dos maiores projetos. Entre o Margem Nortinho, o Margem Nortinho, o Margem Nortinho, o projeto é maior do que o próprio Margem Nortinho, porque ele vem trazendo a nossa voz, né, mas ele vem também no formato de animação. Que legal. E trazendo não somente música, mas também trazendo histórias, que é o que nós gostamos muito de contar, né? Então, assim, ele está em fase de produção ainda, uma série, muitas músicas sendo produzidas, nos bastidores ainda, mas quando chegar, vai chegar de uma vez, assim, para vocês, no caso, para o público. E está com uma proposta muito, muito boa, porque, assim, a gente vai trabalhar todas as nossas personalidades nesse projeto. Que legal. É, mas num formato infantil, então, assim, cada um de um canto, né, a Vitória Paulista, o Cris, a Gabi, são curitibanos, eu e o Lugo somos amazonenses, somos diferentes, somos de lugares diferentes, culturas diferentes, sotaques diferentes, e tudo isso vai ser retratado nesse projeto. Que legal, que especial. Margem Nortinho, então. Tem previsão? Não. Não tem, não tem. Não tem, não tem. A gente quer lembrar que a gente já lançou algumas músicas, né, músicas infantis ali no nosso canal, e a gente já alcançou o nosso público, que foi os nossos alunos. Legal. E eles já falaram, prof, é você ali, aquele ali é o Davidson, aquele ali é o Luquinhas. Então, eles gostaram e receberam muito bem, esses também dariam para a gente continuar, mas não tem previsão, gente. Está tendo uma reformulação aí do desenho, através do Cris. O Cris, para quem não sabe, a gente já falou isso algumas vezes. Um artista, né? Ele é um artista, ele é designer, ele fala italiano, ele fala espanhol, ele fala inglês, ele fala tudo o que vocês quiserem. Não, para, fala mais, fala mais. E ele também reformulou aí um pouquinho a nossa identidade visual, então, tem muito aí por vir. É muito legal isso, porque vocês literalmente fazem a galera o quê? Abraçar vocês, seja de qual forma. Literalmente vestir a camisa, literalmente mesmo. Não sei se consegue dar um zoom aqui. Olha esse moletom lindíssimo, meu povo. Vai aqui, a Gabi mostrou aqui, ó. Olha esse moletom lindíssimo que o Margem Norte está vestindo, que é um trecho de uma das canções, tipo, acho que mais populares de vocês. Isso, mas assim, Wesley, a gente preparou algo muito especial pra você, e a gente até escondeu aqui a produção de um vídeo. Que ruvem os tambores. Que ruvem os tambores. Que ruvem os tambores, vamos lá. Por essa, eu não esperava. Ninguém esperava. O Margem não para. Primeiramente, esse aqui, ó, é a nossa eco bag. Né, ó, dá um close aí, câmera. Margem Norte e iPromove. Margem Norte e iPromove, sempre juntos. Que legal. Mas tem muita coisa aqui dentro. E aí, a gente vai pedir pra você escolher uma só. Tá bom. Ou a eco bag, ou as outras coisas estão aqui. E o resto vai pra quem? Para a produção do programa. Para a produção do programa. Justo, claro. Toda a equipe maravilhosa fechou. Então depois a gente escolhe. Não vou escolher aqui agora, não. Tem que abrir agora, aqui? Tem que abrir agora. Ah, tem que abrir. Ah, já escolhi o meu. A produção chegou primeiro pra mim. Já escolhe, olha que bonito. Já escolhe. Olha só. Pergunta, enquanto eu tô mostrando aqui, a galera tá assistindo ali. E como que faz pra ter esse moletom em casa? Bem simples, né, Gabi? É só acessar o link, o site da iPromove. Ou entrar nas nossas stories, tem o link lá. Boa, boa. A iPromove tem até cupom de desconto, Margem Norte 10. Tá vendo? Eu vou vestir, eu vou vestir. Lindo. Eu vou vestir, olha aqui, ó. Galera, o Instagram do Margem Norte tá aí, ó. Você pode procurar, eles estão sempre divulgando esse moletom. São todos os materiais deles. Posso abrir mais um restante aqui? Pode, pode, pode. Pra ver o que tem? Porque também é novidade. Ah, tem uma camiseta. A nossa camiseta tá aqui, ó. Aqui, ó. Pra você, pra você. Atrás, lindona. E essa camiseta salva vidas, tá? Sério? Quando você esquece a letra, você olha pra foto. Já tá ali decorada. Isso. Maravilhoso. E claro, a eco bag. Que dá pra você levar pra todo lugar. Pra praia. Eu como bom carioca. Isso mesmo. Eu acho que curti uma praia. Vou levar isso aqui. Quer dizer, vou ter que escolher, né? Então, quem sabe? Não sei a produção, o que eu vou escolher? Até o final do programa a gente decide. E a gente também usa, Wesley, essa coleção, né? Essa forma de influenciar as pessoas. Isso é muito legal. Através também do que a gente veste. Porque a gente veste Cristo. Que legal. Acima de qualquer coisa, né? A gente tá com ele, a gente caminha com ele. Então, é importante o que a gente traz também de influenciar as pessoas nesse momento também. De vestir a camisa, né? Dizer, olha, eu sou cristão. Eu sou um adventista. Eu encho a minha vida. E peço pra que o espírito encha a minha vida. Pra que não pare até transbordar. Então, a gente... Até o slogan da E-Promove é vista a esperança. É tão lindo isso. Vista a esperança. Que legal. Vista a esperança. É isso mesmo. Um abraço pra E-Promove. Isso mesmo. E quem preparou esse presentinho todo pra vocês foi a nossa produtora Isabela. Querida Isabela. Obrigado. Beijo. Gente, é legal isso. Porque vocês têm esse foco mesmo. E essa é a ideia. Quando alguém é chamado pelo ministério, não é pra guardar pra si. É pra ser transbordado. Quer dizer, é pra ser enchido. Mas transbordar para os outros esse amor. E aí vocês inventam os jeitos, né? As formas. Porque as ferramentas... Eu gosto de falar isso aqui no programa. As ferramentas são diversas. Os modos estão disponíveis. Deus deu criatividade pra gente, meu povo. Pode inventar do jeito que... A forma como quiser. Mas levando a mensagem de esperança. O que importa. Sem trocar princípios. Sem abrir mão dos princípios. Que são inegociáveis. E aí vocês inventam várias coisas. Como também, óbvio, aquilo que a gente mais gosta. Os projetos musicais. O que o Margem Norte, nesse momento, tá pensando? O que vocês estão vivendo? Ou, pelo menos, o que vocês tiveram de insight? De ideia? É isso que a gente precisa falar agora. Que vai refletindo, pelo menos, nos próximos lançamentos que eu sei que vocês têm. O que o Margem Norte tá procurando? O que vocês estão pensando que a juventude, o público de vocês, precisa ouvir através da boca de vocês? Lucas, conta tudo. Eita, Lucas. Não esconda nada. Por favor. Ah, tem muita coisa, cara. Vamos escolher aí. Ah, pra esse ano. Pra esse ano. Fala tudo, né? Pra esse ano. Só que me ajudem a lembrar, porque é muita coisa. É muita coisa. Sinceramente, eu compartilho do SDSM. É tanta coisa que foi lançada esse ano já, que se tu pedir pra eu falar em ordem cronológica, eu não vou saber. Eu vou me embananar todo aqui. Mas pra esse ano aqui, o que que ainda tem? Tem um feat aí com um cara muito especial. Muito especial. Até já tinha esquecido. É, a gente fica até nervoso. É, tá lindão. É, um feat esse ano ainda tem. Tem músicas no final do ano, especificamente para essa data, né? Boa, acho que gosto. Bastante, né? Calma. Mas assim, dois projetos muito grandes a gente tem, né? Pro ano que vem. Que é... Nossa produtora tá pegando cola. Ele tá pegando cola. É, imaginação. Ah, tem uma? Pode falar. A gente pode falar? Mês que vem. Deixa eu falar um negócio. Tá adorando que aqui atrás das câmeras tem a produtora. A Isa, ela tá aqui, ó. E é tipo um jogo imaginação. A gente joga muito imaginação. Conseguiram captar? Conseguimos. Mês que vem. Pode falar do feat do Jader? Já? Não podia? É. Já falou. Jader. Se ele não falou primeiro. Já falei a música. Que música. E tá lindo demais. Lindo, lindo, lindo. Você participou. É, você participou. Tá bem legal. Mas assim, tem dois projetos muito legais que estão vindo. O primeiro é um EP, né? Que virou um álbum, na verdade, né? Não vai ser mais um EP. Vai ser um álbum. Que ele não vai ter esse nome, tá? Ele é Tim, mas não vai ser um EP Tim. É só porque é como a gente vai trabalhar ele, né? A sonoridade, né? As influências musicais e tudo mais. Então, galera que acompanha o Magic Norte, não se assuste. Mas vai vir um álbum muito diferente. Mas muito mesmo assim. De tudo que vocês estão ouvindo, assim. Porque a gente tá pensando nessa galera entre 13 e 17 anos. Que ouve um tipo de música muito específico deles, né? E a gente trabalha com eles nas escolas, né? Então, a gente quer alcançar eles. Eles ouvem a gente também. Eles ouvem as... Eles ouvem transbordar. Eles ouvem o Certo Vindo Pra Você. Ouvem tudo. Mas a gente sabe também o que eles gostam de ouvir especificamente, né? E a gente quer lançar esse álbum pra eles. E também, eu acho que os adultos vão ouvir e vão gostar também. Sinceramente. E aí... Pode falar. E aí tá vindo também o álbum do Magic Norte. Esse vai ser o primeiro álbum. E tá. Mas tá vindo o álbum álbum, né? Que é o Magic Norte mesmo. Eu quero que se chame Magic Norte. Mas eu não decido, né? As coisas sozinhas. A gente tem que fazer a votação. Já sentiu. O cara joga a ideia na TV. Vai falar assim, já ficou, já pegou. Já pegou. Exatamente. É louco. Então assim, álbum mesmo. Álbum, cara. Tem muita música que a gente já cantou ao vivo. E a galera fica mandando no direct assim, qual é essa música? Onde tá? E a gente fala, vai demorar. A gente até parou com isso, na real, né? Porque a gente vai ficar dando spoiler e depois a galera fica querendo mandar. A música a gente quer mandar e não pode. Sacanagem, né? Mas assim, tem muita coisa. Tem muita coisa pra chegar aí. Depois do álbum Tim, tem o álbum para vovôs, que é o que ele tá falando. E vai crescendo. E vai evoluindo. E vai evoluindo. É verdade. Mas deixa eu falar um negócio, o Cris brincou com isso aqui. Mas eu acho muito legal isso em vocês, que até serve de inspiração para vários músicos ou qualquer pessoa que quer usar da mensagem para levar esse conteúdo adiante para um público específico. Saber com quem você tá falando. É muito importante. Gente, o exemplo maior disso é Jesus. Ele tem quatro evangelhos na Bíblia que fala com um público diferente porque conta a mesma história, a mensagem da salvação, de formas diferentes. E vocês entendem isso. Que para público diferente, você precisa usar uma sonoridade, um jeito, palavras, estilos diferentes. E esse é um desafio também para vocês se adaptarem para cada projeto, né? Sem dúvida. Mas acaba sendo um pouco mais fácil porque a gente tem contato com esse público direto, né? Então, o nosso trabalho ali nas escolas facilita muito essa nossa vivência com eles para entender, compreender como que funciona a mentezinha, a cabecinha deles, aprender o que eles gostam, o que eles já não gostam tanto. Então, acaba facilitando para a gente porque a gente tá ali vivendo com eles, né? Melhor feedback, né? É o cotidiano com as crianças ali na escola. E os adolescentes também. Vocês tem a oportunidade de fazer os testes, né? Sim. A gente faz demais. Demais. A propósito, fala para a galera das redes sociais de vocês, para a galera não deixar de seguir. É muito fácil, muito simples. Em todos os lugares. Tudo arroba Margem Norte, gente. Qualquer plataforma digital, YouTube, Spotify, Deezer, Instagram, TikTok, também estamos. Tudo é Margem Norte. Simples. Orkut também, gente. Você escolhe a rede social. A gente, minha vida não para. Ó, eu já vou terminar esse bloco. Já acabou a conversa, viu, gente? Pois é. Mas não é despedido de vocês, não. Mas já vou entrar no ritmo aqui, no clima. Já tô meio que vestindo, bem mal vestido. Pera aí. Faz ao contrário, amiga. Faz o de… Isso. Aí sim também. Pronto. Vestindo meu moletom para dizer para você que daqui a pouco ainda tem Margem Norte no palco do Caste Música. Muito obrigado por vocês serem incríveis e estarem aqui com a gente. Na sequência a gente volta e vou aproveitar aqui meu moletom, tá? Até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto